E aí, tudo belezinha? O adestramento de cães é uma preocupação constante entre os pais e mães de cachorro. Ensinar alguns truques ao pet pode ajudar a facilitar algumas tarefas do dia a dia. Fora que também é uma forma de educar os animais, para que eles obedeçam os comandos do seu tutor. Mas se você não pretende contratar um profissional para fazer o adestramento de cães e quer ensinar alguns truques ao seu pet, selecionamos algumas dicas de como adestrar o seu cachorro em casa mesmo. Por outro lado, se você quiser levar a coisa mais a sério, temos uma grande dica para você. É só clicar aí no link que vai estar no primeiro comentário aqui embaixo, para você entender como adestrar o seu cachorro de forma profissional. Então clica aí no link nos comentários e dá uma olhada, beleza? Dica número 3. Como ensinar o cachorro a sentar? Para aprender como ensinar o cachorro a sentar, pegue um petisco na mão e deixe o cachorro cheirar. A reação natural de muitos cachorros é sentar, como se estivessem esperando a comida. Se isso acontecer, recompense com palavras de incentivo ou com um aperitivo. Essa é geralmente a primeira etapa do adestramento de cães, pois outros comandos dependem dele. Caso o pet não sente depois de chegar ao petisco, existem outras formas de ensinar o cachorro a sentar com o adestramento de cães. Ainda com o petisco, mova sua mão até a parte de trás da cabeça do cachorro. A intenção é que o cachorro acompanhe o movimento da mão e sente. Quando ele finalmente fizer o que você deseja, não esqueça de dar aquele petisco como recompensa. Dica número 2. Como ensinar o cachorro a dar a pata? A forma mais simples de aprender como ensinar o cachorro a dar a pata é esconder um petisco na mão e deixar que ele cheire. Assim como ao ensinar o cachorro a sentar, ele vai tentar pegar o aperitivo de qualquer jeito e um deles será com a patinha. Assim que o pet colocar a pata sobre a mão, demonstre que ele fez o gesto certo e dê a recompensa. Não se esqueça de repetir a palavra-chave que escolher durante o adestramento de cães. Como ensinar o cachorro a dar a pata é um processo demorado, assim como muitos outros truques de treinamento. Tenha paciência e nunca brigue com o seu pet, caso ele demore para aprender o comando. Número 1. Como ensinar o cachorro a deitar? Coloque o petisco na frente do focinho do cachorro e desça a mão até o chão. Ao acompanhar o gesto, o pet deve colocar os cotovelos das patas na frente do chão. Quando fizer isso, não se esqueça da recompensa. Você também pode usar a palavra-chave para que o cão entenda o comando sem precisar do petisco no futuro. Essa tarefa é a mais complexa e pode ser necessária um pouco mais de treino durante o adestramento de cães. E essa dica ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E não esquece de clicar no link aí nos comentários para conhecer um super curso de adestramento de cachorro. É muito top! Então se você quer levar a coisa mais a sério, vai estar aí nos comentários, beleza? Não sai do vídeo sem antes deixar aquele likezão violento. Segue a gente lá nas redes sociais, o link vai estar perdido por aí. E fica ligado que logo logo tem mais vídeos para vocês.